Bem, eu falei para vocês que valia a pena observar sempre o terceiro bloco, as pessoas que já assistiram o exemplo do primeiro e segundo bloco vão assistir agora uma motivação que nos deu a atitude dos nossos irmãos mineiros que viram a dificuldade que nós nos encontramos e trabalhou já muito bem a sociedade numa região de Itapajipe, de Frutal, o ciclo deles está muito bem trabalhado, o comércio, a indústria e o setor do agronegócio e por isso que eu falei para vocês, eles nos dão um incentivo para nós e nós queremos dar um incentivo para vocês, mas nós queremos começar um incentivo pela cidade Barretos, pela cidade Barretos e depois cidades mais próximas, porque nós estamos anunciando que também vamos fazer o nosso leilão dia 6 de junho pelo tamanho do buraco, tamanho da profundidade e da falta de dinheiro que vai ter no Hospital do Amor, nós não podemos também ficar de braço cruzado pela atitude dos nossos irmãos mineiros, nos deu ânimo para que nós posséssemos agora dia 6 também de junho, um dia antes de Frutal, nós também vamos fazer por vários meios de comunicação que vai ser anunciado também, vai estar escrito aqui em todos os canais que vocês vão ver o nosso leilão, onde vai ter uma doação de prendas de diversas formas e leilão de várias coisas inclusive, vai ter talvez até carro no leilão e nós estamos aqui então, primeiramente convocando a consciência de uma sociedade que está vendo o exemplo da classe artística de nossos irmãos do Brasil inteiro, mas Barretos também precisa dar seu exemplo. E para dar esse exemplo esse ano, eu e o Zardini estamos muito felizes de ter arrumado uma pessoa que é ligada, ligadíssima à ajuda do hospital, à nossa equipe do hospital, mas que agora assumiu a responsabilidade de fazer esse leilão. Na hora que o circo está pegando fogo, nós vamos apresentar para vocês o bombeiro que vai de mãos dadas com o Zardini, abraçar Barretos e região, abraçar o comércio, abraçar a indústria, abraçar todo o segmento em favor do Hospital do Amor. Barretos tem um pouco de conforto de ver que muita gente se mobiliza e Barretos é um pouco mais sossegado, acha que vem do céu muita coisa e por isso agora a consciência é com Barretos. Nós temos de mexer muito na consciência de cada comerciante, de cada pessoa da cidade de Barretos. E por isso eu quero que o Zardini explica por que que cada tempo a gente tem um coordenador, um responsável pelo leilão e por que chegou a vez do Wilson. Para vocês saberem quem é o Wilson, ele tem o conhecido em Barretos como Wilson, embora o nome dele é Wilson Inácio Anastácio de Oliveira, mas ele é pai do Wilson, o pai do Wilson é um empresário de Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo Luciano e tantos outros empresários. É uma das pessoas mais humildes e de melhor caráter que eu conheço no ramo artístico no país. É uma pessoa íntegra, é uma pessoa muito boa. É um irmão que o Hospital do Amor tem, o Wilson, que comanda Chitãozinho Chororó. Zardini, eu já apresentei os motivos, já apresentei, agora deixei a deixa para você, para você apresentar o Wilson, por que que é a vez dele e que confiança que você está tendo nesse projeto. Bom, Henrique, a primeira coisa para que uma pessoa possa coordenar um grupo de trabalho em favor da vida é ser uma pessoa humilde, que saiba escutar os outros, que saiba se colocar em momentos de decisão, porque às vezes o grupo até está dividido e o coordenador é aquele que vai dizer, vamos fazer isso, fazer aquilo. E para fazer isso é preciso ter uma humildade muito grande, não a humildade de só dizer amém, 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 mas a humildade de apresentar a verdade. Nós precisamos disso e vamos fazer. O Wilson trabalha conosco há mais de 20 anos, trabalhando lá na região dele, pedindo gado na região, sempre quietinho, sempre tranquilo e agora chegou a vez que... Ele coordenar esse momento mais grave ou você escolheu ele? Então, é justamente nesse momento que o nome do Wilson veio à tona, quer dizer, é uma pessoa simples, do povo, tranquila, mexe com boi, conhece a realidade, ama a causa do hospital. Isso é fundamental. Só para vocês saberem, eu tive uma coordenadora numa cidade e ontem mesmo eu recebi um comunicado, eu já tirei ela de coordenadora e ela continua trabalhando, pedindo pelo hospital. Por enquanto, nós não sabemos se ela continua pedindo para o hospital ou se ela está pedindo para ela, mas está causando problemas na cidade. O Wilson não. O Wilson é aquele que ele consegue unir as pessoas pela simplicidade. E num momento assim tão terrível como esse que nós estamos vivendo, e que as pessoas estão procurando maneiras, modos de ajudar o hospital, caiu na mão do Wilson. E por coincidência, Zardino, quero lembrar que o exemplo partiu da classe artística. E quando que o filho dele está na cabeça desse problema, porque ele é também empresário desses megas artistas e uma pessoa muito querida, um filho de Barretos, que nos dá muito orgulho. Wilson, eu queria que você agora, olhando para aquela câmara ali, você contasse para as pessoas que você está empolgado com essa decisão que a comissão estabeleceu de fazer esse leilão no meio do tiroteio e no meio do fogo. Ô Henrique, em primeiro lugar, eu venho agradecer o convite de seu coordenador. Convite do Zardino, de vocês todos, você, das pessoas que me conhecem. Eu sempre sonhei em ser coordenador, eu sempre trabalhei em prol do hospital, mas sempre mais afastado, e eu só venho agradecer. Bom, em segundo lugar, a gente, nesse momento, o que a gente mais precisa é pedir, é chegar nas pessoas, é pedir doação pelo que está passando, atravessando essa fase difícil, seu hospital. Só quem está próximo, que sabe, presta bem atenção no que está acontecendo. Então, eu estou aqui disposto a lutar o máximo que puder, pedir para os meus amigos, todo mundo que é amigo verdadeiro, pessoas que têm família com problema, que pede para o seu amigo, que mais próximo. Vamos colaborar com o hospital, vamos pedir as doações, porque dia 6 de junho está perto, e nós precisamos fazer um leilão, para nós mostrar o valor que Barretos, é o leilão de Barretos, ele tem que mostrar que tem cidade pequena aqui, que você sabe, mais do que eu, 30, 40 quilômetros, que faz uns leilão, que dá uma renda que é um absurdo. Então, nós não podemos ficar para trás. Eu acho, sim, que o momento é a capacidade que nós formamos, uma boa equipe, para poder entrar mais forte, inclusive, no comércio. O comércio de Barretos tem prendas, tem doações, tem várias formas do comércio integrar, porque nós vamos ficar no ar, das 9 da manhã até as 7 da noite, um espaço em vários meios de comunicação, que as pessoas podem entrar e fazer doação dentro de casa. Ninguém vai precisar, em lugar nenhum, vão ver as prendas filmadas nas propriedades, as prendas vão estar reunidas em lotes, quando é uma reis que um cavalo de raça, um boi de raça vai estar individual, os lotes vão estar, a pessoa pode comprar dois, três lotes de uma região e juntar e dar um caminhão. Nós estamos criando essa fórmula de fazer uma experiência nova, mas com muito otimismo e com a experiência e com a vontade que veio de nossos irmãos mineiros, que eu acho que o que nos motivou, né Zardini, foi a ver que eles, naquela simplicidade deles, eles nos ensinaram um caminho de fazer um leilão lá, vão fazer de mais de 500 cabeças em Frutal. É um leilão muito forte que eles estão criando lá, juntaram forças para fazer isso. E o momento é esse, nós precisamos, porque nós não estamos falando uma coisa que ninguém conhece, é uma coisa que é verdade, o hospital custa 40 milhões, barretos de jales, de ter um repasse do SUS de 15, tem depois uma doação de três, de um repasse do governo estadual, inteira 18, então você imagina, falta 22 milhões no mês só em dois hospitais, com os demais que nós temos, falta 25 no custeio e 28 quando você põe prevenção. Nós sempre tivemos força na sociedade para achar essa solução, através dos leilões, do imposto de renda, através das doações espontâneas, do hiper saúde, de mil formas que nós temos. Mas agora está tudo, tudo absolutamente parado. Então o que que nós temos de apelar? Apelar para essa alternativa. Zardino, como é que você, me tocou muito, por isso que nós se reunimos aqui, estamos fazendo esse terceiro bloco, falando sobre nós. Você não achou que os mineiros vieram aqui dar uma aula para nós? O Henrique, não só aquele grupo do leilão, mas nós que estamos na captação, nós estamos abismados de ver a reação do povo, principalmente quando a justiça fechou o hospital. Eu tive casos de pessoas ligando para mim e dizendo assim, eu estou passando mal, eu estou doente, onde já se viu a justiça. Fiquei sabendo que o advogado que entrou com a ação é da minha cidade. Eu estou indignado. Bom, a reação do povo tem sido uma reação muito bonita. Você pega as pessoas simples, estão trabalhando para juntar tampinha, juntar lacrinho, tem outros que estão fazendo vaquinha. A nossa vaquinha está chegando quase 40 mil. Então, tem outros que estão fazendo, pega uma televisão, faz aqui, Pirajuba, acabou de fazer a campanha do álcool em gel, do álcool 70, de uma televisão. Enfim, cada um está tentando fazer alguma coisa para salvar o hospital. Para quê? Para que o hospital possa devolver esperança de vida. Tanta gente, tanta gente. É o Brasil inteiro. Ontem à noite, em casa, um maçom lá do Espírito Santo, pedindo pelo amor de Deus, é o único lugar que ele tem de esperança para poder salvar a vida. É, Zardino, nós temos uma responsabilidade que nós estamos deixando bem claro aqui. Nós vamos cavar um buraco, estamos com dificuldade realmente financeira, mas nós não vamos mudar de forma nenhuma a qualidade dos nossos protocolos, o custo que existe e o valor que nós impregnamos é o que é certo fazer. Nós não vamos fazer menos coisas, não vamos buscar alternativa pelos homens. Nós vamos acreditar na nossa fé que a providência de Deus vai nos dar esse caminho de buscar em vocês que estão nos assistindo. Porque não podemos diminuir a qualidade do tratamento. Você imagina a esperança das pessoas saberem que é o único lugar no país, pelo sistema público, que faz o começo, o meio e o fim num protocolo igual ou superior a qualquer protocolo de saúde privada. Não tem um serviço privado que faz o serviço completo de começo, meio e fim em qualquer tratamento de câncer como o nosso. Nós fazemos o que é certo, independente de quanto custe. Essa é a nossa moral. Wilson, com essa moral, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Como é que você vai pedindo tocar o coração delas? Henrique, essas pessoas que sabem a situação do hospital, que estão atravessando, o que eu tenho a falar para eles, que doa, que colabore, que ajude, que tenha compaixão, que toque no coração, que pede, doa, o pessoal do comércio, que a gente vai fazer uma visita para eles, vamos pedir as doações. Um vai falando para o outro, porque o hospital está atravessando um momento muito difícil. E falando, Zardini, em ligar, ligou um amigo meu de Passos, São Paulo, ligou um de Santa Fé do Sul, a respeito dessa paralisação do hospital. O Ademar de Santa Fé ligou e o cinto-se, como é que eu vou fazer? Eu estou melhorando, rapaz, eu estou tratando embaixo. Ele vem aqui cada oito dias, uma vez por semana. Então, ali um exemplo que dá para as pessoas ver e colaborar. Vamos ajudar o hospital. Vamos, um pede o outro para um amigo, para outro, vamos colaborar. Que dia seis é o leilão e vamos dar continuidade. Não pode parar. Tem o leilão dia seis, mas a gente pode ir colaborando mesmo assim com o hospital do amor. Bom, eu acho que vocês viram o motivo que o Zardini estabeleceu, a ansiedade que as pessoas estão nos procurando. Eu também recebi muitos telefonemas, pessoas angustiadas. Nós podemos dizer para vocês que nós podemos ter a crise que tiver. Essa obra não é minha, não é do Zardini, não é do meu pai. Essa é uma obra de Deus. Uma obra que propõe fazer um tratamento igual para todos. Aqui não existe diferença para ninguém de nada, absolutamente nada. Por essa prova de que nós fazemos o que é certo e fazer o que é igual para todos, é que nós temos uma benção de Deus há muitos anos. Há 57, 58 anos nós estamos fazendo essa obra existir com todo sacrifício. Servir a Deus não é simplesmente achar que vai ter sombra e água fresca. É isso mesmo. Eu acho que nesses momentos Deus testa a profundidade que nós temos de amor e de responsabilidade pelo amor ao próximo. Por isso nós estamos absolutamente de mãos dadas. O exemplo do Wilson, o exemplo do Zardini, o exemplo dos nossos irmãos em todo o país. Estão vendo a alta floresta, outros lugares, todo mundo se motivando para fazer isso que nós estamos começando a fazer em escala grande. Os leilões vão ser grandes. vão ser períodos de 8, 10 horas no ar, leiluando cadeira, sofá, bezerro, boi, galinha, pato, ganso. Por isso vale a pena vocês assistirem. De toda forma vocês podem nos ajudar. Que Deus abençoe todos. Terminamos já um programa dando exemplo de campanha nossa para vocês também fazerem a sua pela obra de amor de vocês. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar para quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo o amor.